Quando a noite cai eu saio pra rua Pra tentar fugir do meu desespero Mas tudo que vejo é lembrança sua O ar que eu resvio ainda tem seu cheiro Como a água vai procurando o mar Sem dizer adeus foi pra não voltar Sem ter compaixão, sem ter piedade Foi, foi, foi